Para o vídeo de hoje eu queria trazer um assunto que a gente falou apenas uma vez aqui no canal, que é o FortManager. O FortManager é uma ferramenta que faz a gerência dos files FortGate de forma centralizada. E eu acho que vai ser bastante legal a gente compartilhar alguns vídeos aqui com vocês em relação a essa ferramenta, que eu acho que tem pouco conteúdo em português em relação a ela. Então, para a gente começar essa série de vídeos, que não necessariamente vão ser uns seguidos do outro, a gente vai falar sobre provisionamento de templates, que são ferramentas que o FortManager permite a gente utilizar, de modo que quando as configurações forem iguais, a gente consegue configurar vários files de uma vez só, apenas com um template de configuration. Então, se você ficou interessado nesse assunto, fica aqui comigo até o final, porque o vídeo de hoje está muito da hora. Para a gente já começar aqui o nosso laboratório, vamos demonstrar a topologia que a gente vai trabalhar. A gente tem apenas três componentes, um FortManager, que a gente vai fazer a gerência dos nossos files FortGate, o NGFW01 e o NGFW02. A ideia do laboratório é apenas demonstrar essa prova de conceito, mas você pode estender esse cenário aqui para muito mais files, 10, 50, 100, 1000 files, você consegue centralizá-los através do FortManager. É bem legal, então, essa solução para você, por exemplo, trabalhar em ambientes que a gente precisa, vamos lá, imaginar que a gente tem que configurar DNS em diversos equipamentos. Aqui a gente tem dois, mas imagina que a gente tem que configurar o DNS de 50 equipamentos, ou o NTP de 50 equipamentos, mudar algum parâmetro de time zone ali. Então, esse trabalho que seria feito manualmente, caixa por caixa, a gente consegue resumir aqui em apenas um template de configuração, que a gente vai demonstrar no Manager aqui, de modo que você, vamos lá, aperta um botão e o FortManager faz todo o trabalho duro para você. Então, a gente vai acessar esse camarada aqui e fazer a demonstração desse provisionamento de template que essa ferramenta do FortManager tem. Mas antes da gente partir para as configurações, eu já queria pedir aquela moralzinha no like, aquela inscrição no canal se você é novo por aqui, e também dar uma comentada aqui embaixo falando se você já trabalha ou não com o FortManager, e também assuntos para que a gente possa trazer mais assuntos e mais vídeos em relação a essa ferramenta, e não só apenas dessa ferramenta, mas de várias soluções no geral. Então, bora a gente acessar aqui no FortManager. A gente está no root vedon dele aqui, eu vou acessar novamente para vocês darem uma olhada. E a gente tem aquelas várias opções, onde a gente pode escolher a solução que a gente quer gerenciar no momento, por exemplo, o FortSuite, o DeviceManager, as políticas de segurança que a gente configura nos nossos vários. A gente vai dar uma olhada aqui em DeviceManager, os nossos dois files da topologia que a gente mostrou, eles já estão sincronizados na nossa gerência, e eles já estão sincronizados porque a gente já mostrou nesse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui no carto para vocês, de como que você faz o passo a passo de configuração lá. Nessas versões mais novas da 7.2 está até mais fácil de você fazer essa configuração, basta você lá acertar na parte administrativa do file o FGM e também bater o discovery aqui, e já era, você já consegue sincronizar o seu file na gerência tranquilinho. Então, como eles já estão gerenciados, a gente vai partir para o Provisory Templates, que é basicamente a forma que a gente vai criar templates de configurações, que, por exemplo, essas configurações são iguais em vários files. No nosso caso, a gente tem dois files, mas se a gente tivesse dez files, esse template de configuração vai ser embarcado naqueles dez files, ou naqueles files que eu escolher melhor se aplica aquele template. Então, esses templates que a FortManager traz aqui para a gente, são de diversos tipos. Por exemplo, a gente tem o Fabric Authorization Templates, o System Templates, que é o que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje, que é uma forma que a gente seta ali configurações de sistema como DNS, NTP, alertas de e-mail, syslogs, a gente vai falar disso já daqui a pouco. A gente tem a opção de IPsec Tunnels, SD-WAN, a gente também tem templates de BGB, que a gente vai trazer em vídeos lá na frente também, que eu acho que vai ser bem legal, até de Hot Static. Então, a gente tem uma variedade de opções de templates que a gente consegue configurar padrões e embarcar esses padrões no files de forma escalável, seja você tendo poucos files na sua rede, seja você tendo bastante files na sua rede. Vamos mostrar um exemplo disso através do System Templates aqui. No System Templates, especificamente, a gente tem a opção de Create New, e ele traz duas opções para a gente, que é a Blank Template e a Default Template. A Default Template, se a gente criar aqui uma de teste apenas para demonstração, você vai ver que ele traz aí um panorama geral de todas as opções que o Default Template já tem para você configurar no seu file. E você pode setar aqui DNS ou NTP, você pode também setar as opções aí de portas administrativas de acesso do seu file, alerta, eu não quero isso, eu vou criar um do zero junto com vocês, até porque esse aqui está até bastante completo, por exemplo, de hoje. A gente pode dar um Delete aqui, e vamos criar um do zero, que é o Blank Template. O Blank Template, você pode dar um nome para ele, como, por exemplo, System Template, indicando que essa padronização aqui são relacionadas ao sistema dos nossos files, ou de outros equipamentos. Então, a gente vai colocar aqui, Internal Segmentation FW, de files aqui, e todos os files que forem associados a esse template vão ter algumas configurações padrões, que você vai escolher aqui como você melhor desejar. Por exemplo, vamos setar o DNS. A gente vai setar o DNS desses camaradinhos aqui, como, por exemplo, 888 ou 1.1.1.1. Lembrando que em files corporativos é bom você ter DNS internos. Você dá um Apply aqui, outra opção, a gente pode mexer aqui com o NTP Server. A gente não quer usar o da Forteguard, a gente pode selecionar ou algum interno, que é sempre preferível nos casos de segurança, ou, por exemplo, um do NTP-DR. Então, a gente deixa aqui no radar também. Vamos trabalhar com outra coisa, alerta de e-mail, você pode configurar aqui. Ou, se não, você pode trabalhar com SNMP, para você padronizar ali as gerências. Normalmente, as configurações de SNMP são padrões para a maioria dos equipamentos. Então, você consegue colocar um padrão aqui e setar para todo mundo de uma vez só. Eu vou deixar apenas o de DNS e o de NTP, para a gente apenas demonstrar esse método de configuração. E pronto, o nosso template de NTP e DNS está pronto. E agora a gente consegue aplicar ele para todos os files que estão sendo gerenciados pela nossa manager. Mas, antes da gente aplicar essas configurações, dá uma olhadinha aqui na coluna do lado. Assign to Device Group. Que aqui indica que não tem nenhum device conectado, ou melhor, associado a esse template que ele criou. Nem ao de cima, né? Mas, esse especificamente, não tem nenhum dispositivo associado a ele. E olha que a gente tem dois dispositivos no nosso manager. Então, a gente precisa fazer o quê? Além de você criar os templates, agora é a hora da gente associar esses templates aos equipamentos que a gente quer padronizar essas configurações. Então, a gente clica aqui em Assign to Device Group e ele traz aqui todos os files que são associados à nossa manager. Você pode clicar nessa opção de baixo e selecionar todos os files que vocês têm nessa lista ou desmarcar todos da forma que você quiser ou selecionar manualmente. Basta agora a gente selecionar os files como a gente fez, clicar na setinha do lado, onde a gente vai indicar esses files a pertencerem a esse template. e ponto. Agora a gente pode aplicar. Só que, antes da gente aplicar novamente, eu queria acessar esses equipamentos e mostrar para vocês que eles não estão com nenhum tipo de configuração. Vou botar um Read Only aqui. A gente vai botar o interface. Você pode ver aqui, ó. DNS atualmente a gente está utilizando da FortiGuard. A gente pode vir também em System Settings e o NTP a gente também está utilizando da FortiGuard de ambos os files, tá? Só para a gente dar uma confirmada aqui. O DNS está para FortiGuard e o NGFW2 e o NTP também. Então, agora que a gente já padronizou as configurações que a gente quer, indicou para o FortiManager quais files vão pertencer a esse template, basta a gente botar para rodar esse template aqui. Então, Install Wizard. A gente seleciona essa opção aqui, ó. De Install Device Insights Only. Você pode selecionar a política, né? Que é a política que você embarcou ou a política associada àquele file. Como a gente não está mudando nenhuma política, a gente só vai associar as configurações do dispositivo. A gente dá um Next aqui. Ele mostra para a gente quais que vão ser os equipamentos desenvolvidos. A gente dá um Next. Ele faz um teste de conexão e Instal. No momento que a gente clica em Install, agora, caralho, é aguardar a magia acontecer. Se você tivesse um monte de file mudando aqui, o FortiManager ia fazer isso para todos esses files. Então, você pode tomar o seu cafezinho. E vamos ver se vai funcionar ou não, né? Vai que dá erro, algum problema aí. Mas, por enquanto, não tem nenhum completo, né? Todo mundo em 90%. Está bem organizadinho. A gente já teve dois completos aí. Vamos ver se todos os equipamentos deram ok. Então, a gente não teve nenhum erro e quatro sucessos. Basta a gente finalizar. Entre aspas, se a gente associar agora aqui novamente, está FortiGuard. Eu estou no NGFW2. Mas, se eu atualizar a página, opa, beleza. Ele já está com o NTPBR. E a gente vem aqui em DNS. Beleza. Olha só que legal. A gente já configurou ambos os files. Novamente, FortiGuard. Vou atualizar. Pum. Ó, NGFW1. Cara, que legal, né? Então, vocês podem ver aí que ferramenta bem da hora que a FortiManager permite para vocês. Bom, você tem que pensar que a gente configurou os files. É bom que você remova esses templates aqui. Caso você, toda vez que for atualizar o seu equipamento ou implicar alguma pólise, ele vai aplicar novamente esse template. Então, a gente pode desassociar todos esses camaradas aqui novamente. E voá lá. A gente aplicou um template de configuração dos nossos files. E vocês viram aqui que, pô, bem legal. De forma que ele atualiza isso aí para todos os equipamentos que vocês têm dentro do seu parque. sem que você precise de criar algum script ou gastar tempo criando script para fazer isso acontecer. Bom, o que eu tinha para passar aqui no vídeo de hoje era apenas isso. E a gente vai fazer algumas outras aulas aqui demonstrando outros tipos de template que você pode utilizar nos seus files do FortiGate em conjunto com essa ferramenta da FortiManager. Então, no mais, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. E eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. e muito, muito obrigado por assistir. É nóis!